A cada nove anos, a natureza oferece-nos um nobre presente. É graças a ela que estamos presentes para crescer consigo. Presentes nos primeiros passos. Presentes nas maiores alegrias. Presentes em Portugal. Presentes em todos os continentes. Porque o mundo é o que fazemos dele. É o que criamos. E o que desenvolvemos. Estamos presentes na vida dos que arriscam fazer diferente. Dos que arriscam ficar para a história. Porque só com um pouco de engenho e alguma audácia é que o mundo avança. As distâncias tornam-se mais curtas. Voamos mais alto, mais longe, mais rápido para oferecer novas visões ao mundo. Orgulha-nos ser parte da natureza. Mas tanto quanto as nossas conquistas, orgulham-nos as nossas origens. Orgulha-nos levar a natureza no seu estado mais puro. Ao presente de todas as famílias. Porque o mundo só evolui quando estamos dispostos a plantar uma árvore de cuja sombra nunca chegaremos a desfrutar. Amorim. Presentes para o mundo. PORostos. POROSOS. POROSOS. Obrigado.